Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os símios e primatas como Macaco Orangotango Chimpanzé Mandril Gorila Babuíno Lemuri Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo mundo dos macacos, onde exploraremos suas incríveis características, comportamentos e importância para o nosso ecossistema. Diversidade dos macacos Os macacos habitam várias partes do mundo, desde as florestas tropicais até as savanas. Eles vêm em diferentes tamanhos, cores e com comportamentos únicos. Hoje, mergulharemos em algumas dessas espécies notáveis. Adaptabilidade surpreendente Os macacos são mestres na arte da adaptação, desde suas mãos habilidosas até seus pés preenseis. Eles se ajustaram para sobreviver em uma ampla gama de ambientes. Vamos explorar suas incríveis características físicas e como eles as utilizam para sobreviver. Sociedade e comportamento Macacos são animais sociais, vivendo em grupos complexos com hierarquias e regras. Vamos examinar como eles se comunicam, estabelecem laços e resolvem conflitos. Suas interações nos mostram semelhanças notáveis com a sociedade humana. Inteligência e ferramentas Prepare-se para se maravilhar com a inteligência desses primatas. Eles têm capacidade de resolver problemas, aprender com a experiência e até mesmo usar ferramentas para obter comida e explorar seu ambiente. Conservação e importância ecológica A preservação dos habitats de macacos é crucial para a saúde de nossos ecossistemas. Eles desempenham papéis vitais na dispersão de sementes e no equilíbrio de populações de outros animais. Vamos discutir os desafios que enfrentam devido às mudanças ambientais e o que podemos fazer para protegê-los. Onde os macacos vivem? A distribuição dos macacos se dá de forma que a maioria deles vive em regiões tropicais, como florestas. Porém, muitos macacos são encontrados em pântanos e sabanas, em regiões semidesérticas ou regiões de clima temperado e frio. Eles estão em quase todo o planeta. Macaco é um termo de origem africana, utilizado como designação comum a todas as espécies de símios ou primatas antropóides. Macacos são lembrados por gostarem de bananas, mas não é bem assim. Eles se alimentam de frutos, sementes, castanhas, flores, gomas, néctar, fungos, seiva, ovos, insetos, aracnídeos, pequenos vertebrados e até algumas espécies de ostras e caranguejos. Encontrados em manguezais, ou seja, comem o que está disponível na natureza. Os macacos são animais mamíferos, apresentando, portanto, pelos e glândulas mamárias. Os pelos recobrem o corpo do animal e apresentam diferentes tonalidades, dependendo da espécie. Um chimpanzé em pé mede em torno de um metro de altura. Na natureza, o macho pode pesar de 34 até 70 quilos. A fêmea é menor, pesando entre 26 e 50 quilos. Possui braços extensos e pernas mais curtas. Tem mãos e dedos longos. Atualmente, o maior macaco existente é o gorila, chegando até 2 metros de altura quando adultos. E pesando entre 140 a 230 quilos. O babuíno caracteriza-se por uma grande diferença entre os sexos masculino e feminino. Os machos medindo 80 centímetros e pesando 80 centímetros. Hoje, apresentamos símios e primatas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Pesando em torno de 20 quilos, as fêmeas são menores, pesando de 10 quilos até 15 quilos e medindo 45 centímetros. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração dos maravilhosos macacos. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se em nosso canal. Até a próxima aventura! Hoje, apresentamos símios e primatas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Nossa jornada pelo mundo dos macacos nos mostrou a incrível diversidade, inteligência e importância desses animais. Ao preservarmos seus habitats e valorizarmos sua presença, estamos contribuindo para a riqueza da vida em nosso planeta. Afinal, os macacos são verdadeiramente tesouros do reino animal.